Você, Paixão, é a minha, a minha deusa, a deusa do amor. Tente entender que eu te quero na minha vida. Tente entender que desde que você chegou, você mudou minha forma de pensar. Mudou o meu jeito de agir. Hoje eu penso em você a todo instante. Hoje eu não me vejo mais triste. Não, hoje eu me vejo feliz e com alegria constante. Porque você, com o seu poder do amor, com o seu carinho, Suas cariças, e aquele cafuné que eu tanto gosto, Me deixou assim, cheio de desejo, com coração, ansioso, Querendo ganhar o seu coração. Será que consigo? Minha deusa, minha rainha, dona de minha vida e do meu coração, Você, sabe, chegou pra ficar. Chegou pra ficar e agora, eu quero todos os dias ao seu lado amanhecer. Acordar e ficar juntinho, por isso eu me preocupo e penso tanto. Se você tá bem, o que sente, o que deseja, Se pra você, minha deusa, minha rainha, Se pra você seria eu, assim, um homem digno de Beijar teus pés, fazer cócegas em teus pés. Ah, eu sei que você ama, não é não? Ah, meu denhinho, minha paixão verdadeira, Você chegou e me transformou nesse homem apaixonado. A vontade que eu tenho agora é todos os dias Te falar de amor, Ouvir sua voz, Receber um carinho seu, Um carinho gostoso, Um delícia, E te dizer todos os dias Que sinto saudade de você. Portanto, eu exijo, É uma exigência, viu? Que você jamais vá pra longe de mim. Muito pelo contrário, Quero que você me acompanhe, Quero que você me siga, Quero que você esteja ao meu lado. Que a gente juntos, Ah, viva a história de amor, Que Deus está escrevendo na nossa história própria de vida. Então, Você que se tornou a minha Deusa do amor, Eu te imploro, Te peço, Fica comigo, Fica comigo, Vem, Fica comigo, vai, Meu bem querer, Minha rainha, Fica ao meu lado, Vem, Seja minha, Toda minha, Pra sempre minha, E vem viver o fogo, O fogo desse, Desejo louco, Cheio de encantos, É como se houvesse, sim, Aquele, Toque mágico, A magia, Que envolveu, Nós dois, E o nosso coração, E depois, De tanto esperar, Nos entregamos, Ao prazer, De viver na pele, E sentir, O verdadeiro amar, E agora, Minha Deusa, Poderosa, Linda, Gostosa, Te adoro tanto, E não sei mais, Como faço, Sem você aqui, Agora do meu lado, Na minha cama, Na minha cama, Dura, Fria, Gelada, Sem você, Se torna quente, É como se houvesse, Festa, Sempre que você está, Pertinho de mim, Uma festa, Que enlouquece, Meu coração, Uma festa, De pijama, Não é minha coelhinha, Você é muito mais, Do que eu poderia sonhar, Você é linda, Maravilhosa, Você é tão perfeita, Do jeitinho que é, Com seus cabelos, Ah, Ondulados, Soltos, Esboaçados, Que eu adoro bagunçar, Ah, Te quero, Sabia, Te quero, E é como se, Seu beijo gostoso, Fosse igual a uma poesia, Só falta, Nós dois juntos, Viver essa, Magia, Todos os dias, E desde que você chegou, Eu sei que, Não faz tanto tempo assim, Você me mudou, Nunca mais fui o mesmo, E hoje, Te quero, Te quero muito, Nem sei como, Eu posso, Sabe, De uma forma ou de outra, Viver agora, Sem esse carinho todo, É a hora, Meu bem, É a hora de, Juntos, Andarmos, De mãos dadas, E você ser, Minha, Eterna, Namorada, Onde você andava, Vai, Me diz, Onde você se escondia, Onde você está agora, Te garanto, Te garanto que, Dentro do meu coração, Existe muito de você, E agora, Eu quero, Te carregar no colo, Não sei se eu aguento, Porque, Meus bracinhos, Fracos, Né, Meu jeitinho magro, Mas, Não importa, Tentarei de tudo, Todos os dias, Te fazer sorrir, Te trazer um pouquinho de alegria, E a alegria, Eu sei que você, Sente de montão, Não é? Afinal de contas, Sempre com esse sorrisão, Lindo e gostoso, Há vontade, De te dar um beijo, No canto da boca, Meu bem, Que vontade de você, Vontade de te amar, Te dar prazer, Vontade de tê-la aqui agora, Agora, Nesse exato momento, Porque, Confesso, Eu sinto até um friozinho, Aqui dentro, Que só você, Com seu charme, Com seu abraço, Pra me esquentar, Vem meu bem, Vem minha deusa, Vem depressa, Não demora, Vem logo, Ligeiro, Vem correndo, Me encontrar, Porque eu te quero, Te quero, Te quero aqui do meu lado, Não em outro lugar, Te quero, E por te querer, É que eu vivo aqui, A te esperar, Viu como rimou, Mas meu bem, Minha deusa, Você tem o poder, De me conquistar, Todos os dias, E agora, É sério, Vem logo, Sem demora, Vem correndo, Viver ao meu lado, Esse amor, Que você me encantou, Culpa sua, Danadinha, Minha querida, Minha doce, Princesa linda, Por você, Agora eu vivo, Te querendo, A todo instante, A todo momento, E por isso, Eu te fiz, Esta mensagem, De amor, Pra dizer, Que a vida, Não é vida, Sem, Esse frio, Na barriga, Esse frio, Que você trouxe, E me arrepiou, A pele, Por isso, Minha deusa, Minha deusa, Minha rainha, Deusa minha, Cada centímetro, De mim, Pede, E exige, Cada, Pedacinho, De você, Te quero, Muito, Muito, Muito mesmo, Um beijo, Gostoso, E apaixonado, Do seu, Poeta, Desse, Cara, Que hoje, Pensa em você, 25 horas, Do dia, Querendo, Você, Desejando, 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 Seu, Cheiro, Seu, Toque, Desejando, Ser, Um, Só, Com, Você, Te, Quero, Te, Quero, A, Todo, Instante, Afinal de contas, Você, Minha deusa, Já, Tem, Todo, Meu, Coração, Pra, Você, Beijão, Do seu, Mineirinho, Apaixonado, E agora, Que você, Chegou até aqui, Nessa, Mensagem, Meu, Benzinho, Minha deusa, Se inscreve, No meu, Deixa, O seu, Joinha, E abra, Seu, Coração, Nos comentários, É de graça, Custa, Nada, E me deixa, Cada vez, Mais, Apaixonado, Apaixonado, Por você, Querida, Te, Quero, Muito, Minha deusa, 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 Obrigado.